Tá, pega a peneira e ela não fica na panela, porque a panela é muito grande. E aí bota a colher e ela fica. Vamos testar essa técnica, será que funciona? Tô aqui com uma panela grandona e uma peneira, né? Peneira? Então, vamos aqui pra panela. Então, ó, a gente bota aqui, ela não fica, ó. Por quê? Porque é muito grande, ó, panela escorregadinha. Então, qual que é a dica? Pegar uma colherzinha dessa, a gente vai botar aqui, ó. E aí ela fica, olha só que maravilha. Dá pra usar de buenas. E não atrapalha em nada o uso da peneira. Então, funciona que é uma maravilha, né filha? Quer pegar a colher? Pelo outro lado, por cima. Tá bom. Então, técnica da peneira com a colher. Assim, ó. Pelo outro lado. Assim. Aí! Então, técnica da peneira com a colher. Aprovada! Funciona que é uma maravilha. Aproveita e me segue, então, pra mais conteúdos como esse. Valeu! Dá tchau! Dá um beijinho no papai. Ah, que gostoso!